Meu nome é Andretza Pimentel. Irei falar um pouco agora sobre a história da internet, desde a década de 60 até os dias atuais. Durante séculos a comunicação só era feita de pessoa por pessoa ou através de documentos e papel, por isso que a comunicação se tornava falha e lenta, com a criação do telégrafo melhorou, mas continuo com falhas. O sistema de pacotes, além de melhorar a velocidade de conexão, permitia utilizar o mesmo canal para mensagens com destinos diferentes. Na Guerra Fria foi criada a ARPA, que foi um órgão científico e militar que cuidava dos avanços tecnológicos dos Estados Unidos e posteriormente da primeira rede. A ARPANET foi uma rede de armazenamento de dados que inicialmente conectou algumas universidades e centros de pesquisas. O termo interneting foi abreviado e imortalizado como sinônimo de toda a rede. O vírus no início da informática seria apenas para quebrar o sistema de segurança de uma máquina para irritar o usuário. O spam, um lixo eletrônico em forma de e-mails ou de conteúdo duvidoso. O e-mail surgiu a partir da combinação de um aplicativo de troca de mensagens chamado SNDMSG com um protocolo de transferência de arquivos, o CIPNETI, possibilitando a transmissão em rede. O IP responsável pelo endereçamento dos pacotes de dados para demais protocolos. Nesta década a internet já estava bastante desenvolvida. Programadores expandiam as fronteiras da rede, criando novas funções para revolucionar a invenção que chegava ao alcance da população em geral. Com essa divisão a mil neti cuidaria apenas da parte bélica e ARPAN e apenas dos interesses científicos. As salas de bate-papo se tornaram mais diretas de informais que os e-mails. Tim Berners-Lei propôs oficialmente um ambicioso projeto de hipertextos para dinamizar a passagem de um texto a outro de forma mais rápida e dinâmica, em um sistema que ficou conhecido como WordWidWeb. O HTTP é o sistema que permite a comunicação entre os sites, ele passa um texto a outro a partir de uma referência, como os hiperlinks em palavras, imagens ou vídeos. E o HTML, uma codificação que permite a criação de páginas na web através do sistema de etiquetas, tags, em inglês, que formam os comandos de formatação da página. A rede crescia muito rapidamente tornando-se assim muito popularizada. Com o avanço da internet, tudo ficou mais fácil desde de conseguir um emprego. a fazer novos relacionamentos, também cresce os sites e compras coletivas onde possibilitam uma compra rápida e econômica. Referências bibliográficas www.tecmundo.com.br www.studio.com.br www.google.com.br Essa imagem deixa muito clara a dimensão dessa rede que é a internet hoje em dia, somos muito beneficiados com tudo que a internet nos propõe, com isso fica quase impossível pensarmos em como seria nossa vida sem internet. www. Auf就是它的準 the Internet www.autonestine.com.br www.internet.com.br www. recoilles.com.br